E eu ia falar que, né, coincidência agora da vida que a gente mora perto, mas eu conheci o Bruno na primeira Olimpíada dele, eu tava em Londres, foi a minha primeira Olimpíada também em loco, né, trabalhando e tal, e aí cara, foi num contexto meio escroto, eu queria que você contasse essa história porque eu acho que é legal pra te... Mas tu acha que ele lembra? Não, acho que ele lembra assim que eu já falei pra ele, que assim, que foi logo depois da prova, né, dos 50, que ele ficou a 2 centésimos da mendalha, né, e a gente tava numa pizzaria chechelenta ali perto do Parque Olímpico, comendo, tipo, eu tava numa mesa, eu tava numa mesa e você tava com a sua família na outra. Tava com meus pais ali. E cara, imagino que, né, primeira Olimpíada, você falou... Não, mas era ruim mesmo. Não, se a pizzaria já era ruim, imagina depois de ter tomado cacete na Olimpíada, aquela pizza tava intragável, cara. Eu tive azia, eu tive azia uns dois meses depois da igreja. E aí, cara, queria justamente então, né, começar, óbvio que a gente tá cortando um pouco, né, de como você começou na natação, mas a gente pode voltar, mas assim, conta assim, de como foi aquela sua primeira experiência olímpica, assim, de, cara, né, eu vi você falando também, puta, cheguei muito perto da, tipo, tinha a noção de que podia ter a medalha na final mesmo e ficar a 2 centésimos do pódio, cara. Ali eu vinha de... Mas foi que o César ficou em terceiro? Foi. Foi que o César ficou em terceiro. É. Ali eu vinha de um 2011, muito bom, né, eu vinha crescendo e até 2009 eu ainda não tinha pego seleção, 2010 eu peguei seleção e fiquei em quarto lugar na competição do ano ali. Em 2011 foi um mundial que foi em Xangai, eu classifiquei com o primeiro tempo pra final e aí me caguei inteiro e fiquei em quinto depois. É... E aí eu vinha dessa, sabe, de experiências onde eu não tinha tido sucesso e disposto... De frustrações, assim. De frustrações e disposto a aprender com aquelas experiências e fazer algo melhor no que seriam os Jogos Olímpicos ali em Londres, né. Mas ainda assim eu nunca tinha participado de uns Jogos Olímpicos. Eu fui ali com uma consciência que eu tinha treinado muito, que eu tinha treinado muito bem, que o programa tinha sido excelente, competi muito bem durante a temporada, só que ainda não tinha muito uma noção muito clara de... Eu acho que um pouco por estar aqui isolado no Brasil, né, porque o Brasil também por ser geograficamente isolado dos centros ali, que é Estados Unidos, que é Europa principalmente, que tem as competições, a gente fica um pouco desinformado sobre o que está acontecendo, sobre... 2011, 2012, você ainda não tinha o nível de informação que você tem hoje em dia com rede social, né. É, tinha sido o boom da internet, mas não era o boom tão fácil hoje, né. Não era, cara, o Instagram tinha começado. Hoje tudo é tempo real, né. Naquela época a gente ainda procurava os resultados de competições em tempo real. A gente ainda tinha que ir num site da, sei lá, Federação Úngara e dar um jeito de traduzir o site e tal, tinha a internet, mas não era... Pra baixar as paradas. Exato, mas não era instantâneo que nem é hoje. E aí você ficava meio desinformado do ranking mundial, do que estava acontecendo e tudo mais. Então, até a Olimpíada, eu não tinha muita ideia do que eu podia fazer, né. E aí também porque eu ainda não tinha tomado essa propriedade na minha carreira, né. Essa era a Olimpíada do maior? Não, não, essa foi antes. Essa foi em 2008. Que foi proibido, né, pra 2012 já não podia, né. E, meu, eu nadei uma eliminatória super fácil, que eu sempre meio, né, com um jeito não muito amigável de competir, eu nadei uma eliminatória fácil, saí sem fazer muito... Muito esforço. Muito esforço, nadei a semifinal, classifiquei pra minha primeira final olímpica, mas me negando a mostrar qualquer tipo de emoção, né, pro pessoal que tava assistindo os caras que já saia assim, não, tudo sob controle e tal, que nem... Normal, né. Cristiano, quando sai assim... Normal, calma. Eu falei, boa, vamos. É, calma, é só semifinal. Aí quando chegou na final, eu falei, pô, tô com o quarto tempo e tem vários caras aqui que eu já ganhei antes, né, o único cara que realmente representava uma competição mais acirrada, na minha opinião, ali era o César. E aí eu tava assim, cara, vai dar 1 e 2 Brasil aqui, vai ser maravilhoso, né. E eu acabei focando em tudo que não era pra focar antes da final. Cheguei na final, dei o que a gente chama de uma patinada no final da prova, né, que ali quando você chega ali, faltando uns 10% da prova, você vê que a prova não tá resolvida, você meio que afoba um pouco e... Desespera, assim, né. Como se você rodasse pneu ali na pista, patinando na pista, e fiquei fora do pódio por dois centésimos. Eu tava bem na prova, mas eu não consegui finalizar a prova ali. E aí, cara, esse... Caralho! Que merda! Caralho, isso deve ir pro caralho! Já tava, na verdade, porque isso, analisando assim, olhando pra trás, me mostra que foi o primeiro grande momento na minha carreira que me faltou um pouco de preparação mental. Preparação mental essa, preparação de psicologia esportiva essa, que eu só fui procurar depois dos próximos Jogos Olímpicos que fossem em 2016. Então, eu falo bastante disso, né, até como sinal de alerta pra atletas mais jovens e também qualquer pessoa que quiser ter um rendimento próximo ao ideal, ao ótimo, né, que procure esse tipo de cuidado, esse tipo de preparação, né, esse tipo de ajuda. Desde cedo, Bruno? Cara, desde cedo, eu acho. Eu acho que é importante, porque a gente... Ou é só quando você entra num momento de crise, assim? Não, eu acho que a gente tem essa cultura, justamente, de procurar um apoio psicológico, uma preparação mental só em momentos de crise. Ou quando deu merda, né? Exato. Então, o trabalho de preparação mental, ele não deve ser aquela coisa de... Não é bombeiro, né, pra chegar lá e ficar apagando incêndio o tempo todo. Porque a partir do momento que você tem uma primeira crise, as crises, elas são recorrentes e você tá sempre tendo que apagar incêndio. Então, olhando pra trás, eu procuro sempre dizer que eu não tenho arrependimentos, assim, né? Porque tudo que eu fiz, eu fiz do melhor da minha habilidade, usando as informações que eu tinha ali no momento. Mas, vai, algo que se aproxima de um arrependimento é eu não ter procurado essa preparação mental antes. Eu podia ter tido muito mais sucesso muito mais cedo, sem dúvida alguma. Interessante. O corpo mais jovem, né, tudo, né? Sem dúvida alguma. E aí, quem quiser saber melhor sobre o que eu tô falando, que volte alguns episódios e assista o episódio com a Carla, né, que vocês fizeram aqui.